Então, tava almoçando, tive que vir pra cá, aproveitei pra dar uma vida no Leandro Conde, que tem um capítulo sobre... Como é o nome do livro do Leandro Conde? Sobre o Amor. Tá legal, peraí, deixa eu dar um 12 no Sobre o Amor, peraí, vira aí. Beleza, valeu. E aí, um dos capítulos, tem um capítulo que é dedicado ao Maranjo Rosa, que o nome é isso, que Maranjo Rosa, o amor, o sertão ideal. E tem uma coisa que eu achei bem interessante aqui, que é justamente isso que vocês acabaram de falar, né? Faz, no final, uma ligação entre o Aurea Vejo Augusto Matraga e o Grande Sertão, né? Justamente nesse sentido, né? Pessoal no final, e vendo como nas duas histórias foram semelhantes, na medida em que você tem ao mesmo tempo a morte de um amigo e a morte de um inimigo. Na Aurea Vejo Augusto Matraga é o Augusto Matraga e o Cangaceiro, o Luzinho Bem Bem, e no Grande Sertão, no caso, seria de Alguim e o Amor. E de como é que isso se dá, nesse momento ele mata os dois, tem a morte dos dois. Lembrando que aí ele tem uma inspiração homérica, né? Em Homero você tem a morte de Heitor e tem a morte de Pátrio, que é o grande amigo de Aquiles e que já anuncia a morte de Aquiles, porque aí Aquiles novamente se lança na guerra. Você tem uma imagem do Homero muito boa, né? Que a gente salientou na nossa conversa na Praça São Salvador, que Homero se recusa a estabelecer a diferença entre gregos e troianos. Inclusive os divindades do Olimpo se dividem, né? É como se o Guimarães reforçasse a oposição entre o bem e o mal, para no final dizer que não existe nada disso, que na verdade só existe, como ele vai dizer, o homem humano. E o Homero tem uma imagem muito bonita, que é assim, o chão de Troia, né? O terreno de Troia, todo empapado de sangue. E o Homero pergunta, né? Com aquela inteligência e aquela brutalidade homérica habitual, ele fala, e aí, separa e diz aí o que é sangue troiano e o que é sangue grego. Né? Na cena final do Grande Sertão, quer dizer, na cena final da história, não do Grande Sertão, mas da história de Adorim, por exemplo, a gente tem o bem e o mal embolados, né? Trocando faca, não dá para separar, não dá para você dar um tiro e é só acertar num, né? E eles morrem os dois ao mesmo tempo, um mata o outro, eles morrem praticamente abraçados, né? É o extremo do mal, que é o Hermógenes, e o extremo do bem, da doçura, né? E também da lealdade de lutar pela coisa certa, pelo justo, que é o Diarolim, né? Que é um verdadeiro herói. Então é muito interessante o que você está falando, né, do bem e do mal. Isso é legal, porque do pouco que eu li do Eduardo Rosa, parece que tem isso muito forte, né? Ele tem um lance de uma dialética entre Deus e o Diago, onde a síntese é o amor, né? Isso que é legal. Era para parar aqui para não dizer mais nada, mas a gente já está aqui, ó, tem cachaça para beber, tem amendoim para comer, a gente vai continuar. Mas depois disso que o Rafael falou, né? O que vocês acham? O amor é assim. O pessoal que está assistindo tem que voltar lá, pagar outro ingresso, para depois assistir de novo. Porra, o negócio assim tão sensacional. É o Vasco na área, gente. O Vasco não está de bobeira, não. Calma. Fala, linda. Que horas são? Não sei. Alguém tem hora aí? Tem um celular aqui que não se inscreve. É da minha amiga. Acabou a bateria. Tchau. Tchau. Tchau.